eu não fiz acordo não vou fazer acordo não importa os interlocutores que venham Paulo, mas poxa se você os ministros do STF, já ouvi exatamente isso, a gente conversou e eles não acham você tão maluco quanto o Allan acham você até muito inteligente só que acham que você se desvirtuou se você baixar o tom e parar um pouco de falar do Alexandre do STF, é fácil conseguir restabelecer o seu dinheiro bloqueado seu passaporte, suas redes sociais, você vai voltar a ter o seu dinheiro, vai ficar em abundância vai poder voltar ao Brasil, ver sua família aqui pra vocês aqui pra vocês Bom pessoal, é isso aí meu povo bora pra mais um vídeo mais um react aqui com o Paulo Figueiredo show, já quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo ele está falando aí, né de acordo com o poderoso chefão e que ele quer trazer uma normalidade quer ver uma normalidade no nosso país como a gente quer ver, né ele praticamente impedido de vir ao Brasil o Allan, entre outros e vem a mídia militante falar que nós vivemos em uma boa donacracia não vivemos em uma boa donacracia onde existe presos políticos não é uma boa donacracia infelizmente a gente tem semana passada inclusive, né o poderoso chefão mandou prender mais pessoas qual que é o motivo? não, elas podem uma coisa que a pessoa não cometeu, né incrível que eles não fazem isso com os bandidos de verdade, né eles querem soltar os bandidos de verdade pra sair no Natal dia dos pais dia das mães e na maioria das vezes esses caras nunca mais aparecem direita em derrota ai, eu consigo mudar isso aqui agora Europa gira direita em derrota pros governos francês e alemão eleição do parlamento europeu tem aumento de 396 pra 402 cadeiras eu acho até enganoso isso, porque o aumento na verdade foi muito maior que isso o Sérgio vai explicar pra gente em cadeiras pra siglas direita centro-direita com avanço dos chamados partidos nacionalistas então depois da boa notícia em Portugal a gente teve essa e só se fala nisso no mundo inteiro pra discutir esse assunto eu vou trazer o grande jornalista português o jornalista português mais odiado pelo Alexandre de Moraes meu querido Sérgio Tavares obrigado por ter vindo ao Paulo Ficou Olá Paulo muito obrigado pelo convite saúde também toda a audiência que esteja aqui a assistir e são bastantes eu também estava a acompanhar e até reitero uma frase que aí disseste que enquanto houver um preso político os brasileiros não devem deixar as ruas e eu subscrevo essa frase e é bom estar aqui porque de facto aqui na Europa está em transformação e eu acredito que este vai ser um ano muito importante depois disto que aconteceu aqui na Europa e já vamos falar sobre isso o que poderá vir aí dos Estados Unidos eu acho que vai dar aqui um volto-face no tabuleiro que estamos aqui a jogar favoravelmente mas trago boas notícias trago boas notícias e para quem estiver como tu dizes na caverna e não saiba o que é que aconteceu vamos então aqui vamos então aqui falar sobre sobre as eleições europeias então explica para a gente Sérgio o que aconteceu na Europa a Europa que é um continente dominado pela esquerda não só é o berço da esquerda mas é um continente que se você me falar cinco anos atrás que a gente já está vendo o que a gente está vendo agora eu ia dizer que era impossível uma transformação na Europa gigantesca a gente falou aqui sobre a eleição de Portugal e do Chega com resultado histórico mas a gente está vendo uma verdadeira onda conservadora uma onda de direita na Europa é isso que está acontecendo sem dúvida sem dúvida porque tal como aqui em Portugal a direita subiu exponencialmente porque a esquerda arruinou este país conseguiu destruir os valores conseguiu destruir os pilares da família a imigração uma série de situações não vale agora a pena insistir aqui na questão de Portugal mas Portugal é um país que neste momento está muito 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 abaixo do que deveria estar depois de 50 anos de uma esquerda e de uma falsa direita então os portugueses sim deram essa mudança para a direita conservadora com o Chega a subir para mais de um milhão de votos e agora na Europa está a acontecer exatamente o mesmo fenómeno ou seja a esquerda é tão mal o socialismo é tão mal o comunismo é tão mal que está a arruinar aqui não só a vida dos europeus no seu bolso na sua qualidade de vida mas também na própria segurança com a imigração desregulada com regulações agendas verdes que ninguém entende com lobbies farmacêuticos lobbies armamentistas está aqui um caos e até o cidadão como um cidadão aliado da realidade começa a perceber que qualquer coisa não estava a ter certo porque os ataques estão a vir de vários lados desde a questão pandémica à questão climática à questão da família à questão da imigração então as pessoas precisaram de se virar para outro lado e o que é que apareceu claro apareceu a direita com o seu discurso otimista a valorizar a família a valorizar os valores da soberania da identidade nacional e as pessoas estão-se a agarrar a isso então é curioso que antes destas eleições já os jornais estavam em alarme completo Paulo, alarme extrema-direita vai ocupar o parlamento europeu porque eles dizem logo sempre extrema-direita é curioso como é que chamam de extrema-direita partidos que são conservadores defendem Deus defendem a família defendem o bem defendem os valores tradicionais mas são chamados extremistas então o que é que aconteceu a extrema-esquerda sim essa sim podemos chamar de extrema-esquerda está completamente a ser varrida da política aqui na Europa porque a direita não só a direita mas a direita e centro de direita lideraram largamente os resultados nestas eleições europeias e o povo europeu com isso passou uma mensagem muito importante que é mais do que varrer a esquerda disse não à agenda globalista disse não à agenda climática e a todas essas aberrações que a esquerda tem imposto ao longo das últimas décadas ou seja o povo europeu está a acordar e depois podemos ir daqui a bocadinho país a país porque aconteceram coisas diferentes em países e aqui destaque para a França e Alemanha quero chegar na França e na Alemanha mas eu quero explorar um pouco essas coisas que você falou que eu acho importante o que que levou esse sentimento de descontentamento com a esquerda porque você me corrija se estiver errado Sérgio eu não sou especialista aqui em Europa para isso que eu tenho que eu trago você me parece que mais do que apenas uma grande vitória da direita houve uma redução gigantesca da esquerda então você mais do que o crescimento da direita você teve a redução da esquerda e para pessoas que estavam votando na esquerda que foram para partidos de centro eu estou equivocado ou não e quais foram as grandes pautas que eu vi o verde os verdes implodiram a pauta ambientalista que era a pauta da Europa me parece ser uma pauta hoje eleitoralmente muito mal sucedida apesar da Greta eu vejo a questão da Ucrânia chamando bastante atenção da questão da guerra eu vejo essa questão imigratória o que que está acontecendo explica um pouco para a gente o que que se passou na cabeça das pessoas é basicamente isso as pessoas mudaram a sua intenção de voto por diferentes razões muitos foi por causa desta nova ideologia de género questão que a esquerda está a impor nas escolas está a impor na sociedade nos artistas nas televisões e tudo mais e quem tem filhos como eu quem tem filhos novos percebe que isto que algo não batia certo porque esta obsessão esta perversão esta fixação em adulterar a cabeça das crianças porque porque fazer isto isso tem sido um dos aspectos estes governos a estarem completamente alinhados com essa agenda de destruição dos valores tradicionais e quem tem quem se rege por esses valores percebeu logo que algo de errado se passava depois um fator muito importante é a ver com a imigração está a haver aqui uma imigração desregulada patrocinada por ONGs com o dedo de Jorge Soros novamente tal como ele faz no Brasil em que manda vir imigrantes da África da Ásia muçulmanos islâmicos gente em idade militar sempre só homens aos milhares aqui para a Europa para causarem caos para dividir a sociedade para causarem violência para descaracterizar para tirar a identidade nacional para nos pôr uns contra os outros França está completamente irreconhecível Paulo tu vais a França aquilo não parece a típica França que conhecíamos a Bélgica está completamente transformada já chamam na Bélgica o Belgistão ou seja há cidades como Antuérpia onde os belgas são a minoria os islâmicos imigrantes e seus descendentes já são a maioria na Suécia que era o país mais apolíneo aqui da Europa o país o exemplo agora com mais de 10% de imigrantes tem vivido caos social com lutas de gangues nas ruas tem tido o exército nas ruas a parar esses tumultos gravíssimos estão já a repatriar imigrantes ou seja e tudo isto com dedos de ONGs e com a complacência dos governos que estão a dizer sim a essa imigração desenfriada não impõem regras e os únicos que estão a querer pôr um travão nisso é a direita é o Chega em Portugal é o Vox é a LPN é a Meloni ou seja e as pessoas percebem peraí estamos a ser invadidos aqui em Portugal tem zonas onde já não parece Lisboa parece o Bangladesh parece a Índia e zonas completamente que quem crescia aqui tinha as suas lojas típicas as suas lojas do Fado os barbearias e agora completamente descaracterizadas aumenta também a violência e esta onda de violência pela Europa este tumulto este caos social os guetos estão a explodir aqui na Europa e os europeus estão completamente fartos por isso é que países como a Bélgica Espanha Alemanhas etc estes movimentos de direita que defendem uma imigração regulada levaram esta alavanca gigante esse foi para mim um dos principais fatores mais até do que a questão da ideologia de género e a terceira questão tem a ver com a própria agenda climática porque as normas que vêm da União Europeia para os países asfixiam os agricultores e os agricultores estão fartos do plano agrícola comum do pacto agrícola comum e que está asfixiado eles dizem que mais vale estar parados e receber subsídios do que está realmente a produzir na terra e portanto também essa questão da agenda climática já começam a perceber que tem muita coisa mal contada e que afinal há outros interesses por trás e a quarta questão é exatamente o que tu falaste o lobby armamentista que é o povo europeu não está a entender porque que se estão a alimentar guerras alimentar-se ninguém fala em negociações de paz na Ucrânia só se fala em envio de armas envio de dinheiro envio de dinheiro com os Estados Unidos por trás com a administração Biden por trás com a BlackRock a fornecer as armas e a BlackRock já com contratos assinados para depois ser eles a reconstruir toda a Ucrânia ou seja a BlackRock ganha enquanto houve guerra e ganha depois da guerra o que é incrível e portanto os europeus estão a dizer porque é que nós temos que estar a sofrer as consequências desta guerra que parece que foi feita por procuração dos Estados Unidos então este conjunto destes quatro fatores o ataque à família a imigração desregulada a agenda climática e o lobby armamentista aos quais se juntam os escândalos com a Big Pharma que aqui na Europa cada vez começam também a vir mais ao de cima os escândalos em torno de Ursula von der Leyen etc os europeus perceberam que têm sido enganados mas enganados a uma escala planetária então viram-se para onde? para os partidos que aparecem com soluções e só os partidos de direita que têm aparecido com soluções então é por isso que tem havido esta mudança assim drástica Portugal aconteceu e pela Europa fora e como te disse Paulo há aqui países que são três países estratégicos que é a França Itália e Alemanha onde foi completamente impressionante fala para a gente tenta por favor você acha que é difícil dar um panorama do que aconteceu em termos de direita centro e esquerda exatamente eu posso já falar aqui de França porque foi o caso que deu mais que falar Le Pen teve o dobro dos votos de Macron o dobro do partido de Macron o que é intensável e o que é que Macron fez apavorado dissolveu o parlamento portanto vão haver novas eleições em França e a França vai virar para a direita porque o dobro dos votos é uma coisa eu queria entender esse movimento o Sérgio para as pessoas a gente no Brasil está acostumado com o sistema presidencialista porque acompanhamos mais a política brasileira e a política americana e aqui não existe o negócio de dissolver o parlamento então não existe que é uma coisa razoavelmente vou chamar assim ordinária possível e constitucional dentro dos regimes parlamentaristas então primeira coisa para entender isso que o Macron fez não foi um golpe não foi um movimento antidemocrático foi uma coisa prevista dentro da Constituição sim 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 ou seja o Macron fez a leitura como presidente que o partido que está no governo não tem a aceitação da maioria esmagadora do povo francês e perante isto ele achou que não havia condições do governo se manter porque ia haver muita instabilidade até caos social nas ruas porque a maioria esmagadora dos franceses não estava com ele há quem diga que também pode ser uma jogada porque ele tinha uma limitação de mandatos há outros esquemas por trás que eu ainda ando a tentar perceber porque sabemos que destes globalistas não podemos muito isso que me chocou Sérgio eu vou te dizer porque assim me pareceu quase que uma atitude nobre foi quase uma atitude nobre e obviamente eu não espero nada nobre do Macron mas alguém que e eu ouvi algumas teorias na internet por isso que eu queria a tua opinião alguém porque se ele se ele solver o parlamento e vai haver novas eleições na França há uma enorme chance de que a direita chegue finalmente ao poder na França o que pra mim é uma coisa impensável se o partido da Le Pen teve o dobro dos votos do partido dele ora no mínimo a composição na Assembleia Nacional vai ser uma composição bem mais à direita do que a composição atual o que tornaria a vida dele e principalmente do primeiro-ministro muito mais difícil ou não? Exatamente por isso mesmo eu contactei pessoas em França porque essa foi a mesma questão que eu tive Paulo exatamente a mesma dúvida então mas como é que é possível porque isto se calhar vai piorá-lo a resposta que eu tive e vou até aqui mostrar é em França o que me disseram os meus contactos é que ele está demitiu-se o governo e ele próprio demite-se para quê? para se poder recandidatar novamente porque não concluindo o mandato ele evita o impedimento que lhe permitiria ficar até 2027 ou seja acho que há aqui uma jogada que ele teria uma limitação de mandatos mas ao não cumprir completamente o mandato ele pode-se recandidatar outra vez é o que me estão a dizer eu tenho que ainda apurar que isto foi uma informação que recebi há bocadinho se isto é mesmo assim porque eu quando falei com os meus contactos em França eu disse então temos boas notícias em França eles dizem antes fosse isto é uma jogada do Macron porque ele ia ficar impedido-se recandidatar e com isto assim não concluindo o mandato já vai poder e levar a cabo a agenda 2030 até ao fim etc etc portanto atenção isto é um fator ainda ninguém tem falado e só mesmo de França é que nos chega este relato portanto ainda temos que descobrir o que é que se passará por aí eu fiquei absolutamente perplexo com isso e eu acho que viver para ver uma França de direita era algo que eu não esperava não estava nos meus planos por favor não não só para dizer que mas os franceses parecem mesmo muito contentes porque não sei se vocês viram as imagens de muitos milhares milhões nas ruas a comemorar a vitória da direita são imagens absolutamente históricas eu vi imagens incríveis inclusive colocamos no site do Paulo Figueiredo o show imagens históricas e francês a gente sempre brinca o pessoal acha que o 8 de janeiro foi bagunça no Brasil os franceses quando protestam fazem um protesto bem mais sério do que o 8 de janeiro no Brasil eu já tive na França durante alguns protestos e foram umas coisas impressionantes parece que vai cair o mundo mesmo e é uma coisa razoavelmente normal na democracia francesa exatamente quem está triste com isto aqui com a vitória do RN da Marine de Le Pen é obviamente o Lula da Silva que vimos como é que ele recebeu o Macron no Brasil pareciam dois namorados pareciam uma lua de mel lembras-te pareciam uma lua de mel ali na Amazônia tiraram as fotos das fotografias nas fotos que os maridos e mulheres recém-casados tiram portanto neste momento o Lula deve estar muito incomodado mas o problema é que não é só ele como eu te disse Paulo em Itália a mesma situação fala da Itália fala para a idade da Itália eu vi a Meloni extremamente feliz e comemorando o resultado fala para a gente da Itália por favor a Itália foram 36% que em umas eleições europeias que são eleições que normalmente não despertam tanta atenção do povo a taxa de abstenção é normalmente muito maior 36% é esmagador também portanto a Meloni também consegue ali uma vitória bate até o recorde de Salvini creio eu e portanto é uma manifestação de força muito grande daí ela estar ali com aquela felicidade porque é um resultado absolutamente histórico mas se na Itália e na França que são países ali até próximos um do outro e fazem fronteira aconteceu isso mais acima na Alemanha a mesma situação atenção que na Alemanha foi também um resultado absolutamente histórico para o partido para o partido da direita que conseguiu conseguiu uma votação que nem eles próprios esperavam portanto e a Bélgica atenção a Bélgica é o motor aqui da Europa e portanto estamos a falar dos países que são ali mais centrais porque o Reino Unido nós não podemos pôr o Reino Unido nesta equação porque o Reino Unido tem um governo conservador que não é bem conservador aquilo é dúbio é um governo que se chama conservador mas que segue pautas globalistas é um bocadinho estranho mas além da AfD na Alemanha foi o partido que teve mais esse resultado histórico também na Áustria a mesma situação também na Hungria na Bélgica também o primeiro-ministro belga de esquerda demitiu-se também portanto não foi só em França que caiu o Parlamento também o primeiro-ministro belga se demitiu porque a Bélgica está um caos um país que se chama Belgião porquê que se demitiu me explica isso porque também ficou completamente abaixo das expectativas foi uma derrota estrondosa para a direita e portanto ele entendeu para a esquerda e entendeu que não tinha condições de ficar portanto também a Bélgica que faz também fronteira ali com a França o primeiro-ministro se demitiu e tivemos vitórias incríveis na Hungria com Victor Orbán que sabemos bem conhecido também aliado aqui da direita o Victor Orbán talvez seja a figura mais criticada do mundo e no entanto teve desempenho eleitoral parece que vai continuar no poder o Orbán durante bastante tempo completamente mas começa a ser aqui na direita europeia começa a ser bastante respeitado muito muito admirado mesmo inflexível com a imigração desmedida inflexível com essas ideologias de género com essas agendas wokistas completamente inflexível e o povo começa a valorizar isso e depois destaca aqui também para o país aqui ao lado de Espanha o Vox duplicou o seu número de eurodeputados no Parlamento Europeu porque cada país tem um número limitado portanto Portugal só tinha 21 vagas para o Parlamento Europeu em Espanha não sei quantas são mas sei que o Vox tinha apenas 13 eurodeputados e passou para 6 ou seja duplica a sua presença no Parlamento Europeu e a mesma situação com o Chega o Chega aqui pagou pela abstenção porque a juventude portuguesa a maioria vota Chega e estas eleições foram num domingo de sol em que eleições europeias para os jovens não dizem nada nada eles não querem saber de eleições europeias nem entendem muito bem para que é que serve e o Chega que podia ter eleito quatro elegeu dois mas para um partido que tinha zero nunca sequer tinha um eurodeputado no Parlamento Europeu ter dois já é um início já começam a fazer barulho também lá na Europa passa a ter voz a direita portuguesa passa a ter alguma voz no Parlamento Europeu e não tinha nenhuma exatamente e junto com o Vox junto com o Vox você tentava procurar um deputado português bom meu povo é isso aí pessoal se a direita está crescendo exponencialmente gigantesco na Europa nós estamos atrasados então a tendência é que o mesmo aconteça aqui no Brasil aqui no nosso continente tendência aqui o nosso continente siga a mesma tendência porque tudo é gráfico tudo é tendência nem um dia você vai acordar e produzir o mesmo que você produziu ontem se a gente levar isso em gráfico quem trabalha por produção quem faz alguma coisa em produção vai entender isso daí num dia você produz X no outro Y no outro X no outro N então as tendências estão acontecendo na Europa vai chegar provavelmente nos stakes né vamos ver isso aí nos Estados Unidos e consequentemente chegará aqui no Brasil novamente muita gente que fez o L gente vocês não tem noção mas é muito tem aqueles é sim tem aqueles que independente do que aconteça eles não tem caráter independente do que aconteça eles vão continuar a fazer o L né tem essa turma aí e tem a turma que fez o L porque viu no Bostal Nacional né e aqueles cortes lá descontextualizados falando do ex-presidente Bolsonaro né eles pegavam um cortezinho do vídeo tirava todo o contexto colocava um início e um final que eles queriam e no meio eles colocavam o vídeo dele falando né ou fazendo aquelas coisas que todo mundo viu aí e acha que ele fez aquilo ali mesmo ele fez mas quem assistiu o vídeo completo vai entender o que ele fez e por que que ele falava por que que ele fazia só que a rede Goble ela precisava de uma mancada dele por dia e ele não tinha papas na língua né todo dia ele soltava o que os caras queriam aí chegou o momento deles pegar todos aqueles cortes e desovar aí então tem essa parte da população que fez o L somente por isso não é porque gosta do barbudinho né é porque não gosta não gostou daquilo que o ex-presidente fez muitas pessoas perderam aí familiares né então quantos familiares se revoltaram por causa disso porque a imprensa tradicional jogou tem gente que acredita gente tem pessoas que acredita cara com uma certeza tão grande que o que aconteceu foi o Bolsonaro que fez eles falam o Bolsonaro ou né tantos falei meu Deus como que as pessoas fala que foi o cara que fez fala que foi ele que não é a parada que aconteceu lá em 2020 então tem essas pessoas que ninguém vai mudar a mente delas e tem algumas pessoas que a visão delas vai começar a ser aberta tem alguém conversando com ela olha não foi ele ele falava aquilo por causa disso e disso e daquilo agora olha o que está acontecendo essas pessoas que fizeram ele somente por fazer só por só por fazer e aqueles que não foram lá clicar nos botãozinhos né porque não queria nenhum nem o outro agora viu que o que está aí é pior do que o nenhum e nem o outro né é viu que o negócio está azedando o taxado está taxando tudo e eles se o negócio o processamento com o processamento real se tem maracutaia esquece o barbudinho nunca mais nunca mais gente até porque a idade dele já está bem avançada né não seria como ele voltar daqui 10, 15, 20 anos então nunca mais o barbudinho volta eu acho que é a última aí do barbudinho eu acredito posso estar enganado não quero estar enganado mas acredito que o barbudinho não consegue mais depois de tudo que vem fazendo não consegue obviamente igual estou falando tem uma turminha aí que vai beirar aí uns 40% da população entre 30 e 40% que ele pode fazer o que quiser eles vão fazer o L até lá na Veneza né aonde o amadurecido tem gente que curte o amadurecido lá então vai ter gente é igual aquele ditado né gosto sempre alguém vai querer não adianta sempre alguém vai querer aquele que está largado ali não tem como Bolsonaro se manifesta após PF reafirmar que Adélio foi o único responsável pelo atentado contra a vida do ex-presidente pflr rss nós sabemos que não né vocês podem afirmar vocês podem concluir investigação do jeito aí que vocês nós sabemos nós sabemos né é óbvio que não vai sair né olha o que que os caras estão fazendo estão indo na casa de trabalhador de pagador de imposto né e fazendo isso perderam a credibilidade essa é a realidade o povo a nação brasileira não dão mais moral para esses caras nem para os verdinhos e nem para vocês se tiver alguém aqui me assistindo por mais que seja perderam gente alguns mancharam a credibilidade desse pessoal aí ah mas quando precisa é liga porque é a gente que paga né não pode esquecer disso é nós que pagamos então se precisar vamos ter que ligar mas gostar esquece ninguém curte mais vocês então a gente sabe o que foi que aconteceu aí concorra não vamos ver se tem mais alguma coisa aqui inusitado mulher sobe no teto de carro e tira após ficar indignada com abordagem policial ai ai Joe Biden se pronuncia após condenação do seu filho na justiça se fosse o filho do monçonaro do dono chistransp ai ai não queira saber o tamanho do estardalhaço que esse pessoal aqui do Brasil ia fazer né ficamos por aqui fiquem todos com Deus e até o próximo movie